Eu pedi o Gandula, mas o Gandula foi ao meu ouvido mal educado, né? Até falou algumas coisas ali pra mim, mas é isso, o futebol é isso. A comemoração tá aqui. Minha filha. Dá tchau pra câmera, vai. Ah, graças a Deus, né? Tá precisando. Bora, cara! Bora, traque! Vamos! Depois daquele resultado de domingo que a gente não esperava também, né? Aconteceu, mas a gente focou, a gente conversou entre nós, viu que a gente tinha que melhorar e melhorar bastante. Hoje tava a prova aí, né? Um clássico. É na casa do adversário, uma equipe muito qualificada. Grandes coisas são por mim 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 Achei o estádio, é hora de vir aqui e fazer uma puta de uma vez. Agora sem medo, sem medo. Bora, bora, bora. Vamos São Paulo, vamos São Paulo, tosse todo junto. Vitória, vitória. Energia positiva, energia positiva Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem A gente vem aqui pra vencer A gente tem que levar pra dentro de campo, cara Não adianta só falar aqui Não fazer dentro do campo não, hein, caralho Não podemos abrir mão de jogar bem Não podemos abrir mão de pressionar Trabalhar a bola, confiança, construção Vamo! Com vontade, com tesão de vencer Não tem medo do erro Não tenha medo do erro Essa profissão é suscetível Vamo! Não tenha medo do erro Não tenha medo do erro ... ... ... A B будет ... A gente vinha bem concentrado, a gente sabia que a gente estava devendo bastante, a gente sabia que a gente não devia estar nessa situação, a gente devia estar apresentando futebol melhor, futebol como o de hoje, então graças a Deus a gente colocou a cabeça no lugar, a gente foi firme contra um adversário forte, e isso mostra a força desse grupo. Cara, a gente trabalhou bastante essa jogada, a gente sabia que era um ponto forte, depois que a gente viu a escalação deles, pude dar uma caixinha para o Sar e ele teve a felicidade de acertar um belo chute e fazer o gol. A gente conversou bem para explorar bem aquele espaço, quando eu peguei a bola eu comecei duas vezes, eu queria muito fazer um gol aqui e graças a Deus eu fui feliz. Nós falamos com ele ontem, ele chegou hoje por volta de meio-dia no CT, eu conversei com ele, descansou à tarde, veio para o jogo à noite, é essencial, especialmente porque é um jogador de muito boa bola aérea e nós precisávamos, porque nós não tínhamos um alto hoje. Porque eu vim num momento difícil, mas nunca perdi a fé e recebi um presente, pude dominar a bola bem e acertar um chute que depois eu acho que, se não me engano, pica e acaba entrando para o gol. Graças a Deus, é glorificar o nome de Deus, agradecer minha família que está sempre comigo, que me cobra também e agora é por mais, é não parar por aqui que quarta-feira tem mais. Eu pedi o Gandula, mas o Gandula foi ao meu ouvir, foi o maior educado, até falou algumas coisas ali para mim, mas é isso, futebol é isso, a memoração está aqui. Hoje o time fez uma boa partida, marcou bem, conseguiu trabalhar a bola, jogar, fez jogada de profundidade dentro das circunstâncias que ele tem para se jogar na velocidade do Rigoni, que é o nosso jogador mais rápido, e depois com a entrada do Marquinhos também. A nossa batalha ainda é longa, foi um jogo, fizemos um bom resultado, mas já vamos pensar em quarta-feira, quarta-feira serviu em direção a esse jogo, para quarta-feira a gente desempenhar ainda melhor, continuar vencendo. É assim que nós temos sempre, faltam cinco, cinco, dez, assim nós vamos sair dessa posição de compra, ok? Isso aí. Parabéns.